Olá, amigos do YouTube! Bom, sempre para vocês mais um gameplay de Battlelands Royale para a gente upar o passe de batalha da sexta temporada do game. Estou no nível 43, quero chegar no 44 até o fim desse gameplay. Bora lá completar a missão aqui do mistério semanal chamada Ordens do Médico, que é simplesmente ficar pegando o kit médico para se curar. E aí a gente consegue. É bastante, inclusive. Olha só, tive que me curar 8 mil de vida. Estou quase chegando aí perto disso aí, né? Bom, deixa eu chamar a galerinha aqui para jogar comigo. Vamos ver a galerinha aqui. Antes eu estava jogando com o Ricardo, então agora eu vou ver se a outra galera entra aí para jogar comigo. Bom, eu tenho um baú aqui para abrir também. Neste gameplay eu vou usar essa personagem aqui muito lindona e estilosa que é a Hedder Suada. Aqui eu estou com essa combinação de itens que vocês podem estar molhando ali. Olha só, eu estou quase upando ela, né? Na verdade, quase tendo as cartinhas, porque eu upar ainda não, porque eu não consegui as cartinhas da Aces e eu ainda estou guardando ali o ouro, né? As moedinhas para eu conseguir upar mais tarde. Deixa eu ver se o Ricardão entra agora. Não sei se ele está jogando ou não, porque agora o jogo ultimamente está mostrando como se a pessoa estivesse online, mesmo se ela está ali simplesmente jogando no meio do gameplay, tá? Bom, então vamos lá fazer isso aí. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou ganhar no nível 44 quando eu ganhar, beleza? Vamos lá então primeiro abrir aqui para eu já conseguir as fichinhas, os tokens ali com a galerinha, né? Lembrando, se você gosta de Battlelands Royale aqui no canal, já deixa seu gostei aí e compartilhe este vídeo, tá? Depois que acabar aqui esse gameplay, não esquece de compartilhar. Ó, vou poder upar o Carlos. Então compartilhe aí nas suas redes sociais, os seus zap zap. E veio o diamante, que maravilha! O que eu mais gostei aqui foi os diamantes, muito bom. Vamos lá jogar então? Vamos de esquadrão aqui, porque não importa aquela missão do Mistério Semanal, eu posso completar em qualquer modo. Pode ser solo, duo, squad, não importa. E lembrando, galera, não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão na descrição. Me segue lá, principalmente no Twitter, que lá tem um grupo de Battlelands Royale. Pois é, se você tem mais de 20 vitórias no jogo, me segue no Twitter, me manda um print mostrando que você tem mais de 20 vitórias que eu te adiciono no grupo de Battlelands lá, fechou? E para jogar comigo, você tem que ter 150 vitórias e tá lá no grupo, fechou? Bora lá então com a Herrera suada. Dá uma suadinha aqui. Ô, rapaz, mas já deu certo, ó. Deu super certo, não vou nem pegar arma. Não vou nem pegar arma, caiu todo mundo aqui comigo, tô tranquilo. Eu vou pegar esses kits médicos, tranquilíssimo. Já vou completar a missão aqui, ó. Não tem nem problema que não tem arma ali. Vamos lá, tá o Adrian, o Eric, o Nubizinho, aí. A galera tudo junto comigo. Nubizinho, ele mudou o nome, que bacana. Antes era, eu acho que Xande, né? Bacana, ele mudou o nome. Eu até tinha falado para ele que no Twitter o nome dele é Nubizinho. É, só Nubizinho. Aí eu falava para ele, pô, cara, muda o nome lá no jogo, vai ficar legal. Imagina eu jogando com Nubizinho? Agora eu tô, olha que bom. Mas é um Nubizinho fake. Ah, não é um Nubizinho de verdade. Porque ele joga bem, ele é bem upado já, tem skins, né? Tem personagens aí. E vamos lá, pega logo, pega logo, pega logo. Show. Vamos lá, pega de novo. Quando é que vai ser a safe? Nossa, deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Corre, Marcelo. Agora você corre, Marcelo. Corre como se não houvesse amanhã. Porque, meu, eu tô sem arma e eu tô sem... Ah, o Adrian caiu. Coitado do Adrian, cara. Vamos lá. Eu não vi que a safe ia ser tão longe. Socorro. Se bem que eu tô quase completando a missão aqui, ó. Próximo gameplay. Ou nesse ainda, né? Se eu chegar vivo até a safe? Caramba. Eu completo. Vai lá, pega uma arminha só para não ficar nas mãozinhas aí. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Preciso de vida, gente. Nossa, a safe vai ser mais longe ainda. Meu, o Battlelands tá me castigando. Eu quero completar a missão, mas o Battlelands tá me zoando agora. Agora, nossa, nossa, nossa. Corre, Marcelo. Ai, tem inimigo ali. Ai, caiu. O jogo me trollou, hein? Eu também fui meio besta, né? Não olhei ali. Onde ia ser assim? Bom, pelo menos eu quase completei a missão. Agora, falta só... Nossa, menos de 100 ali. De vida. Opa. Ih, rapaz. Quem ficou vivo aí? Ficou alguém vivo, né? Alguém na safe? Ó, o Eric mostrando que é pró mesmo. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deu ruim. Mas beleza. Quase completei a missão, né? Sossegado, tranquilo. Muito bom. Olha aí, eu vou upar de nível já, já. É só eu completar a missão. Na verdade, se eu ganhasse umas partidinhas, também dava, né? Mas deixa eu garantir meu dobro de XP primeiro. Porque eu não sou bobo, né? Sempre tá garantindo o dobro de XP. Vamos convidar a galera de volta aí. Ver se o pessoal entra pra gente jogar. Fazer aquele squadzinho maroto. Vamos ver. Deve ter gente... Ah, o nobizinho tá aí. Eu ia falar, o nobizinho deve estar vendo ali o dobro de XP, né? Que eles ainda não corrigiram isso. Eu gostaria que eles corrigissem esse bugzinho, né? Quando você vai ver um anúncio pra garantir o dobro de XP, acaba dando ruim e a galera cai ali. Bom, tá aí, ó. Bem pertinho de completar a missão. Sim, bora. Pra conseguir também mais fichinhas ali. Pra ganhar o baú gratuito. E, nossa, 928 vitórias, rapaz. Comenta aqui embaixo. Quantas histórias vocês têm? Quero saber quantas vitórias vocês têm no Battlelands. E lembrando, se você tem mais de 20 vitórias, entra lá pro grupo de Battlelands. A gente tá com mais de 50 pessoas já, cara. Batendo papo lá de Battlelands. Todo dia, o tempo inteiro, né? 24 horas, o pessoal lá trocando estratégia, marcando de jogar juntos. Gente, tá muito legal. Então, cola lá no meu Twitter. Me segue. É muito fácil criar uma conta no Twitter. Todo mundo sabe, né? Como criar uma conta no Twitter. Assim como no Face. Todo mundo tem Face? Não tem. Então, o Twitter também é de boa. Sabe? Criar uma continha. Se ainda não usa o Twitter, usa lá. É a rede social que eu mais gosto de usar, inclusive. Por isso que eu criei grupo lá. Porque lá eu tô sempre online. Então, alguém mandou mensagem, eu já posso responder. Já sei e tal. Ó o Nubizinho. Ó o Nubizinho. Vem cá, Nubizinho. Ah, Nubizinho. Ó o outro Nubizinho. Ah, Nubizinho. Ah, pegou minha kill aí, ô Eric. Não, tranquilo. Dropa, 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 dropa. Ah, rapaz. Dropou. Bom, preciso pegar vida agora. Opa, só as mensagens. Se eu estivesse ao vivo em live, o JP já tava comentando mensagem. Vamos lá, show de bola. Falta pouqu... Nossa, pouquíssimo aqui pra eu terminar de upar. Falta pouco mais. Falta 53 de vida pra mim curar. Eu acho que um kitzinho daquele cura 50, se eu não estou enganado. Eu acho que cura metade da vida. Vamos lá. Ah, mas tem um grandão ali na frente, ó. Show de bola. Vamos lá. Já curo aqui um pouco. E termino aqui. Onde é que vai ser a safe? Olha, a safe sacana de novo. Não, peraí. Agora eu vou completar a missão. Peraí, e pá! Boa! Ordem do Médico, mistério semanal concluído, galera. E lá no grupo de Battlelands, a gente fica conversando sobre os mistérios semanais também. Então, se você tem alguma dúvida, não sabe como completar alguma missão, quer ajuda pra completar uma missão, cola lá. É, eu sei porque eu tô falando bastante hoje do grupo, mas é porque é muito legal lá. Ó, vamos girando! Ó, o Nubizinho girando aqui. Ah, Nubizinho. Nubizinho raiz esse aí, hein, que fica girando. Raiz não, né? Tá fingindo, porque na verdade ele não é Nubizinho, não. É só o nome de Nubizinho. Vamos lá, pega a vida, só pra curar. Aqui não é com o intuito de fazer missões. E aí, beleza? Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Aí, boa, Sr. Eric. Isso aí. Opa! Ó, o Nubizinho brabo aqui, ó, o Nubizinho. Esses são os Nubizinhos de verdade. Cadê? Cadê? Ah, ele tá caído? Dropa alguma coisa aí pra nós, cara. Opa, muito obrigado. E aí, galera? Todo mundo girando, ó. Vamos, vamos, vamos. Ah, isso. Ui, o Nubizinho, o Nubizinho. Sem brincadeira agora. Nossa, todo mundo caído. Quando acontece isso, quando o vizinho do vizinho caiu, deitou, parece que tava com sono, uma beleza. Coitado, tava cansado. Eita. Kite Sushi, derrubado. Ai. Cabeça quente aqui, já era derrubada. Nubizinho. Ai. 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 Socorro. Ai. Aí o Nubizinho vai me pegar. Ai, me pegou. Kite Sushi veio se vingar. Eu não acredito, Kite Sushi. Kite Sushi veio se vingar. Adrian Nubizinho ali. Ó, Adrianzão já tá com 177 vitórias. Boa, rapaz. Vamos ver. Agora é só conferir a equipe aqui. Opa, dropzinha ali embaixo. Só conferir, galera. O que que tem ali embaixo? O que tem ali embaixo é... É o Kite Sushi? O que que desceu? Se não é o Kite Sushi que me derrotou, né? Ou é? Vamos lá, equipe. Confio na vitória, hein, galera. Vamos ver. Vocês confiam aí também? Comenta aí se vocês confiam na vitória. Vamos ver. Ó a Gina ali. Eu derrubei essa Gina. É, olha lá, ó. Kite Sushi. Aquela equipezinha mesmo que tava antes lá que me derrubou. E me eliminou. Boa. Boa, rapaz. Eu até fico apreensivo. Ó o Nubizinho. Essa dancinha foi na temporada passada, né? Tava uma febre entre os Nubizinhos, cara. Todo Nubizinho usava. E olha aí quanto XP, rapaz. Que maravilha. Bom demais. Muito bom, hein? Olha só. Aí sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Aumento de nível. Nível 44. Ganhei 100 Battle Bucks. Ou seja, 100 moedinhas. Duas cartas aqui desse personagem. Que inclusive acho que eu desbloqueei agora, hein? Nossa, eu preciso de 3.840 pra upar pro próximo nível. Vamos ver o que que eu desbloqueei ali. Eu acho que eu desbloqueei o personagem de novo. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver que ele faz companhia pra Heather suada na academia. Cadê aqui ele? Vamos ver. Ele fica onde? Eu sempre me confundo na hora de olhar os personagens pela sua raridade aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Desbloqueado. Ah, moleque. Boa. Companhia pra Heather suada na academia. O Zeke suado. Depois o equipo aqui faz uma combinação bacana com os itens pra ele. Bom, eu tô fazendo na sequência, tá, galera? Então esse gameplay foi com a Heather suada. O próximo gameplay vai ser aqui, ó, com ele. Com o Yeti, beleza? Então fica ligado aí. Próximo gameplay que a gente vai chegar no nível 45. Tamo chegando no final do passe, hein? Próximo nível que a gente vai ganhar. Olha, Battle Bucks. Bacana. Show de bola, né? E lembrando, se você ainda não viu os outros gameplays de Battlelands Royale no canal, dá uma olhada aí, dá uma maratonada. É só você entrar na página principal do canal aqui do YouTube que você encontra ali uma lista de reprodução com todos os meus gameplays de Battlelands. Já tem muita coisa pra vocês. Mas vamos lá, só fazer uma última gameplayzinha aqui pra encerrar, né? Não vamos acabar por agora, não. Vamos dar uma encerradinha com o gameplay aqui. Não, não, não. Não era pra ex-personagem, não. Pera aí, é com a Heather suada. Ai, 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 ai. Vou deixar a galera na mão, hein? Se eu voltar aqui, vou deixar a galera na mão. Vou fazer uma solo aqui, então. Já que eu deixei o pessoal na mão, vou fazer uma solinha aqui. Vamos ver como é que eu me saio. Vamos lá de Heather suada. Cadê ela aqui? Heather suada. Show de bola. Vamos ter o dobro de XP mesmo. Aí eu ganho, né? É sempre assim. Se eu não coloco o dobro de XP, eu vou ganhar. Tô até vendo. 929 vitórias. Total de eliminações, 6.979. E já 3.840 batalhas, cara. Nossa, como passa, hein? Passa rápido. Acho que eu tô jogando o jogo aí há uns 10 meses, mais ou menos. Nesse momento, um pouco mais, talvez. Menos. 9 meses, não sei. Só tô daqui a pouco chegando em um ano e já tô com quase 4 mil batalhas. Boa, hein? Vamos lá. Vou jogar uma solinha aqui. Joguei duas de equipe com a galera. Vamos jogar uma solinha. Só pra encerrar pro gameplay não ser tão rápido pra galera curtir um pouco mais aqui. Então, se você curte os gameplays aí de uns 15 minutinhos, um pouquinho mais longos, né? Do que só 10. Já também comenta aí. Deixa sua opinião. Deixa um like pra eu saber. Lembrando, eu sempre caio aqui em Pedras Místicas, tá? Aqui nesse canto. 99% das vezes que eu tô jogando Battlelands, eu caio ali. Então, se você quer me encontrar uma hora no jogo, trocar uma balinha comigo, é só você cair ali, que a chance de você me encontrar é alta. Opa! Caixinha dourada aqui. É nóis. Pô, rapaz. Bom, bom, bom. Sniper dourada é bom. Queria uma card dourada, né? Mas sniper dourada tá bom já também. Já serve pra alguma coisa. Dá pra fazer uma bagunça. Vamos lá. Estou sem missões agora. Como vocês podem ver, completei todas as missões da semana. É, tem que tirar proveito disso aí, hein? Se você tem o passe, cara, aproveite, complete todas as missões diárias, mistério semanal. E, claro, como eu falei, se você tem o passe, você tem as missões semanais. Complete elas. E sempre quando estiver perto de completar, fica sempre ativando o dobro de XP. Se você não tem o costume de ativar em todo gameplay, né? Eu ativo em 99% dos gameplays eu ativo. Mas, se você não ativa o tempo inteiro, ativa quando estiver perto de completar a missão. Ah, tá quase completando ela? Tá pertinho ali? Acho que vai completar nessa gameplay ou tá em dúvida? Já vai ativando o dobro de XP, porque vai que você completa. Vai! Ai, 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 desgraçadinho! Ai, tinha que ser o nobizinho, o Miranha. Ah, não. Miranha. E derrotou outro ali, ó. Nobizinho da Clis Brava. Ah, eu fico louco com esses nobizinhos. Ainda bem que eu não ativei o dobro de XP, não perdi tempo vendo anúncio pra depois ser derrotado pelo Miranha. Bom, galera, mas agora sim vou ficando por aqui. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, como falei, que estão aqui embaixo na descrição. Principalmente Twitter pra você participar do grupo de Battle Ladies, tá bom? Dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, mas acho que você já é, né? Pô, você não tá vacilando. E lembrando que tem aquele sininho ali pra vocês ativarem também pro YouTube notificar de gameplays novos aqui no canal. Afinal, tem vídeo novo todo dia. Além de ativar o sininho, visite o canal todo dia que tem vídeos aí pra vocês. Fechou? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Zé F. Fui! E aí